No mundo dos negócios, liderar, fazer networking, entrevistar e vender dependem de uma única habilidade, convencer as pessoas. E o segredo número um é saber causar uma boa primeira impressão. Como convencer alguém em 90 segundos, de Nicholas Butman, revela as táticas para impressionar logo de cara. Segundo ele, os primeiros segundos são cruciais para o inconsciente decidir se foge, luta ou interage. E quem conhece esse instinto consegue se conectar com o outro, estabelecendo confiança e respeito rapidamente. Para isso, existem algumas regras básicas que auxiliam nessa missão. Primeiro, quando conhecer alguém, olhe em seus olhos e sorria. Quem olha nos olhos demonstra ser honesto e não tem nada a esconder, enquanto desviar o olhar mostra fraqueza. Um bom exercício é tentar reparar na cor dos olhos das pessoas durante uma conversa. Para criar familiaridade, basta agir como um camaleão. Nós gostamos dos que se parecem conosco. Um truque bastante utilizado é reproduzir os gestos da pessoa com quem se está conversando. Geralmente, ela não percebe, mas acaba se sentindo mais confortável, pois sua mente transmite a mensagem de que são parecidos. Três, estimule a imaginação dos seus ouvintes e vai conquistá-los. Está falando de comida? Dê detalhes até a pessoa ficar com fome. O ser humano reage a estímulos e a imaginação está muito ligada aos sentidos. Saiba usar isso a seu favor. Falamos que nos primeiros segundos uma pessoa decide instintivamente se foge, combate ou fica. Mas como fazer os outros baixarem a guarda? Além das três regras básicas, algumas dicas de aparência podem ser fundamentais. Para um visual inspirar confiança, precisa mesclar autoridade com disponibilidade. Ao mesmo tempo que uma pessoa se mostra autoridade num assunto, demonstra ser acessível e humilde, falando de frente e sempre respeitando o espaço alheio. Um verdadeiro líder precisa mostrar entusiasmo, curiosidade e humildade. Mas para isso, sua linguagem corporal, tom de voz e palavras precisam dizer a mesma coisa para demonstrar coerência e transmitir credibilidade. E dessas três, a linguagem corporal é a mais importante. Existem alguns gestos que tornam a linguagem corporal uma arma poderosa para inspirar liderança, demonstrar interesse e dar feedback. Inclinar-se para frente e para os lados, se sentar na ponta da cadeira, sorrir, franzir a testa, acenar com a cabeça. E por aí vai. O importante é interagir. Além do corpo, o cérebro também possui uma linguagem própria. Pesquisas mostram que nossa mente só processa mensagens positivas. Conseguimos nos imaginar sentindo, fazendo ou comendo alguma coisa, mas não conseguimos nos imaginar não fazendo algo. Isso porque as negativas não são linguagem. Devemos refletir esse conceito em nossas palavras. É melhor falar, foi um prazer, do que sem problemas, pois a segunda carrega uma mensagem negativa. Falar de forma positiva pode mudar a maneira como os outros se sentem em relação a você. Algumas pessoas são mais estimuladas através do tato, visão ou audição. Se queremos convencê-los, precisamos descobrir quais sentidos são mais importantes para cada um. Assim, conseguiremos criar uma conexão maior. Basicamente, existem três tipos de preferências sensoriais. Um, visuais. São pessoas diretas, gostam de ordem e se vestem para impressionar. A melhor forma de chamar sua atenção é descrevendo imagens. Segundo, auditivas. São bons ouvintes, convicentes e têm jeito com as palavras. E terceiro, sinestésicas. Pessoas sentimentais, intuitivas e detalhistas que valorizam o toque. Outra habilidade importante é saber interpretar as personalidades. Cada uma delas exige um tipo de tratamento. O primeiro grupo é o dos sonhadores. Eles são muito úteis na hora de ter uma ideia, mas um sonhador sem sonhos pode se tornar um excêntrico. Segundo, os analisadores são essenciais na hora de validar uma ideia, mas sem um projeto desafiador pode se tornar um reclamão. Três, os indutores são extremamente habilidosos na hora de convencer os outros sobre alguma ideia. Um indutor que não pode persuadir acaba se tornando um estorvo. E por fim, temos os controladores. Quando as pessoas veem sentido na missão de uma empresa, trabalham com mais dedicação. Quando bem construída, tem o poder de dar personalidade a uma marca, servindo como uma bússola para os envolvidos. É importante ter em mente um discurso conhecido como comercial de 10 segundos, onde se explica essa missão. Esse comercial possui os seguintes elementos. Primeiro, o que você faz? Segundo, para quem você faz? E terceiro, como faz a vida das pessoas ficar mais fácil? O objetivo desse discurso não é contar tudo, mas fazer o ouvinte querer saber mais. Antes de vender algo, é preciso despertar o interesse. Além da atitude, ter um estilo peculiar de se vestir pode ajudar alguém a se destacar da multidão. Quando atitude, personalidade e imagem estão em sintonia, passam a mensagem de confiança. Quando alguém se veste mal, as pessoas notam suas roupas. Quando está bem vestida, reparam sua personalidade. Procure mesclar um estilo que mostre autoridade e disponibilidade. Assim se mostrará um líder acessível e descolado. Um dos maiores desafios quando se conhece alguém é fazer o outro falar. Para não ficar aquele silêncio constrangedor, é preciso dominar a arte de fazer perguntas. E existem duas formas de se fazer isso. O primeiro tipo são as perguntas fechadas. Por exemplo, quando eu pergunto, você já foi a Disney? As únicas respostas esperadas são sim ou não. Evite esse tipo de pergunta, pois costuma matar a conversa. Se eu pergunto, onde você passou suas últimas férias? Estou falando do mesmo assunto, mas as possibilidades de respostas são mais amplas. Perguntas abertas ajudam o papo a fluir mais naturalmente, ativando a imaginação e despertando emoções. Lembre que essa conversa afiada é um ótimo começo e não pode ser negligenciado. Ele vai levar a assuntos mais relevantes no futuro. Todo orador deseja que sua audiência se sinta confiante e receptiva em relação às suas ideias. Porém, se essas ideias não forem transmitidas da forma correta, tudo pode ir para o água abaixo. No início de uma apresentação, as pessoas geralmente estão indiferentes, mas o grande erro dos apresentadores é esperar que elas passem desse estado por entusiasmo de uma única vez. O orador experiente guia sua plateia nos seguintes estágios. Primeiro, de indiferente para curioso. Nessa fase, as perguntas são essenciais para estimular a curiosidade e prender a atenção. Dois, de curioso para receptivo. Capturada a atenção, é hora de mostrar familiaridade e criar uma conexão. E terceiro, de receptivo para entusiasmado. Esse estágio é conseguido com histórias bem contadas e ideias recheadas de valores que fazem sentido para o ouvinte. O segredo do bom comunicador é explicar para a plateia o porquê eles estão lá ouvindo. Esse ponto central deve ficar claro desde o começo para todos. Analogias e histórias são ótimas para ilustrar uma palestra e é uma tática usada por diversos líderes e influenciadores ao longo da história. Uma apresentação de sucesso precisa ter os seguintes elementos. Ponto central, originalidade, emoção, ser curta e simples, divertida e apelar para imaginação. Causar uma boa primeira impressão é essencial, pois quando as pessoas gostam de você, vem o seu melhor. Mas quando não vão com a sua cara, só enxergam seus defeitos. Logo, o início de um relacionamento pode determinar como você será visto para sempre. Trate cada contato feito como o mais importante que você já fez, porque pode ser. Nunca sabemos as oportunidades que novas pessoas podem trazer. Assuma as rédeas da sua comunicação e se tornará uma pessoa convincente e atraente. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso!